Tá procurando seu anime favorito? Então passe agora no Akuma Animes, o seu anime favorito pelo celular ou pelo PC. Link na descrição do vídeo. E aí galera, beleza? Nanta Bajara parada com mais vídeo detonado do Mega Man X4, jogando com o Zero, parte 23. Vamos agora na fase do Slash Beast. Pra quem não sabe, esse chefão foi baseado no Slash, o nome Slash do Gazirroses. Só pra quem quiser saber aí. Bora lá então galera, vamos jogar então. Prontos! No vídeo anterior a gente matou foi o chefão Storm Hour, pegamos a Tenho-Ra, que é essa arma aí ó, que deixa o sabre da gente mais forte, que faz com que o sabre da gente fique roxo. Que digamos que tira mais dano dos inimigos. O sabre verde era um pouco fraco e o roxo tira mais dano. Esses inimigos aqui ó, acabaram com o trem ó, deve ter que pular pro outro, pro outro vagão aqui. Só pular. Ó o vagão aqui, trem da Happy Frost ó. Tem os símbolos deles. Pra quem não sabe aí ó, temos que ir lá pra frente então. Falta mais um coraçãozinho pra pegar. Aqui o carinha vai jogar... Aqui na gente ó, vai explodir o vagão ó. Ainda tô pulando esses caras aí ó. Essas caixas aqui, esses tigres aqui na frente galera. Sei lá, se... Se os desenhos na frente é essas caixas azul. Tu só consegue destruir... Se tu tiver... O robô... Aquele robôzinho. A gente usa algumas partes das fases. Daí tu consegue destruir. Não tem muita coisa importante. Destrói, às vezes tu pega energia, às vezes tu pega coisa pra recuperar arma. Tu vai usar mais aquele robô na segunda parte. Que vai ser útil pra... Pegar o nosso último coraçãozinho. Falta pra nós... Do upgrade 100% máximo da nossa energia. Quer notar como é que se pega? Ou espere ver esse vídeo. Ou pause. E ver lá o vídeo do Mega Man X. Essa é a mesma fase. Bom, vamos pra cá ó. Conseguimos aqui ó. Vai ter esse... Subchefe. Esse trem aqui, esse vagão ó. Com o X era só dar tiro carregado nele ó. Coelho é só tu pular aqui ó. Feito maluco ó. Ficar pulando e atacando ó. Que ele sofre bastante dano ó. Bem facinha pro sinal. Isso quando o Zero tá 100% foda né. Que nem no nosso caso agora. Porque se não, se tivesse que o Sabre Verde ia tirar dano, bem pouco dano. Por isso que eu... Mas vai deixar essa fase pro último. Só seguir a ordem que eu fiz. Jogando com o Zero. Que vocês vão se dar bem. Porque tem um maluco aí que segue qualquer ordem e depois reclama que não segue passar. Eu pergunto como é que tu seguir a ordem? Qual ordem tu tá seguindo? Não, eu tô seguindo na minha ordem. Ah, daí tu não vai sair nunca do lugar velho. Vem lá. Esse jogo em si é difícil. Se tu não sabe o caminho certo. Se tu não sabe a farquedade do chefe. Se tu não sabe as tarefas do chefe. Mas as estratégia é certo. Aí ó. O robôzinho que eu falei pra vocês ó. Pegue esse robô aqui galera. Peguei ele ó. Ó. Ele começa e consegue quebrar aquelas caixa ó. aqui tem que ser rapidão galera não pode fazer esse robô sofreu muito dano e ser destruído porque esse robô vai ser útil para destruir esses vagões e mais pra frente eu vou pegar um coraçãozinho escondido nesses vagões deve ter que destruir ele só para saber qual é o vagão certo aí ó consegui pegar o coraçãozinho aumentamos nosso barra de energia 100% pegamos todos os outros coraçõezinhos esse daí é o caralho eu sempre pensei que dava de usar o robô para dutar com esse chefão aqui mas não dá uma hora esse robô vai ser destruído mas fica usando ele galera que vai te poupar bastante energia e quanto está sem o robô sofre bastante dano se está com o robô o robô sofre dano digamos que o robô que tem um tem uma energia 10 e quando essa energia do robô acabar o robô é esse spot mas copa bastante tempo essa aqui beleza então tem nada não só os maluquinhos acaba coisas pegamos energia vamos pra cá já tem como passar agora a gente vai fazer o chefão né daqui a pouco aqui ó o vagão vai parar galera agora tem que ser rapidão tem que vir aqui para baixo vai começar a ver esses robôzinhos aí ó vai descer já pode acabar neles aqui também isso aí trova energia para mim que eu quero energia o robô chato sair da porra aí que só sabe atrapalhar a gente e eu achava que queria atrás pichando ali era uma cesta de basquete mas eu me perguntava por que que você faz perto fazendo uma fase de uma fase de um trem robô depois que eu viro o painel lá da fase quando a gente era criança a gente imaginava muito coisa doido sabe lá que disposte que tem aquele bagulho grande uma bola grande laranjada parece bola de basquete então eu achava que aquilo era bola de basquete mas aquilo é para que é para os aviões que tiver perto do decolando ver que aquele aquilo é um fio de eletricidade eu achava que era bola de basquete a criança até fogo eu poderia ficar aqui quase meia hora dropando energia aqui para recuperar aqui o sapato mas deixa porque aqui é bastante inimigo e é bom para dropar energia para a gente aqui matar um aqui pra ver energia aqui ó beleza de peguei aqui ó encheu mais rápido não está quase enchendo se eu consigo encher um aqui esse chefão ah não vamos vamos chefão mesmo então a gente vai enfrentar o chefão vagão em movimento se eu não me engano outra parte aqui chatinha um pouco acaba que esse chefe acaba que esses inimigos aqui ó esse aqui é pouco chato esse joga energia na gente espero de tirar na gente se roubou aqui ó esse maquinolade daí depois do ataque maquinolade esses robôs aí sem pensamento que nem os que nem os reploides que tem pensamento sentimentos esses robôs aí não isso aí são robôs burros eu não lembro a fraqueza dele qual é a fraqueza dele então tô usando a arma roxa mesmo e esse daí o caralho o pessoal do acabo de se isso que dá para o teu não está acabando ele ó quase morrendo aqui se duvidar vou ter que pegar um coraçãozinho maior e galera que rouca agora um pouco esteja ultimamente eu estava gripado de cama e fiquei três dias sem o vídeo não sei se estão lembrado deus que é ruim o gripado estava na minha avó ea minha avó com dor de mim tadinho fez tudo por mim a minha volta de então galera vocês tem vó aí ó o de mais uma visitada na volta de vocês sempre vê elas já pode vocês amam vocês esse segundo são a sua segunda mãe já fazem tudo por ti também é isso aí acabamos com o slash beast e ele foi para o saco ele fica estranho de cabelo curto na galera fica ou não fico mas dá um slash beast o último dos inimigos peguei o shi puga parece que é puga sem puga tu pode usar dash e ataque que ele vai fazer um ataque dando teste até que é da hora quem sabe usar esse golpe aí e ficar pela cera fodida é isso ainda salvar o jogo agora pegamos todos os os coraçõezinhos pegamos todos os energia agora a gente vai flor onde vai enfrentar direto o general na próxima parte aí eles vão falar que a gente não ir é isso aí a próxima parte agora é o contra o colonel e e e e e